Música Muito bem queridos amigos, que bom é poder compartilhar a palavra de Deus. Essa palavra que nos traz vida, essa palavra que nos aproxima de Deus e que revela o próprio caráter de Deus a nós. Para que assim imitemos os seus atos de amor, os seus atos de misericórdia com quem está à nossa volta. Pessoal, você já brincou assim, colocou a cabeça assim, um, dois, seis, estou indo. Né, desconde, desconde. Que legal, né? Essa brincadeira é muito bacana, principalmente lá na minha infância. A gente tinha tanto menino na rua que a gente ocupava o quarteirão de baixo e de cima. Era uma brincadeira assim quase que interminável, mas era muito gostosa. Mas, na nossa vida, quando a gente pensa sobre o esconde-esconde, a gente vê que acontece de uma maneira séria, de uma maneira assim, vamos dizer assim, terrível. Porque nós estamos nos escondendo de Deus. A gente quer brincar de esconde-esconde de Deus. E Deus, se Ele brinca de esconde-esconde conosco, Ele brinca como um pai brinca com um filho. Ele esconde bem facinho, porque o filho acha, e Ele brinca, achou, porque Ele mesmo diz na sua palavra, serei achado de vós, diz o Senhor. É só a gente buscar e nós vamos encontrar o Senhor. E um texto que me levou a pensar sobre isso, né? Sobre esse tema, essa condição do esconde-esconde, está aqui em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15. E o texto bíblico diz assim, E porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Começo da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto isto que fizeste, Maldita és entre todos os animais domésticos E o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, Entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Momento triste da nossa história, principalmente da nossa história com Deus. Um momento delicado, onde nós ali, como eu sempre brinco e digo, compramos a nossa primeira briga com Deus. E aquilo que acontece conosco quando nós estamos em apuros Ou queremos procrastinar alguma decisão importante Ou resolver algum problema, Nós brincamos de esconde-esconde, principalmente com Deus. Muitas pessoas vêm ao Evangelho ou querem vir ao Evangelho, Mas são limitadas por causa dessa palavra, esconder. Querem se esconder de Deus, Querem se esconder das pessoas entre as pilastras da igreja, Querem se esconder das pessoas entre os bancos, Pessoas que são chamadas a atenção numa determinada comunidade E ali eles passam para outra comunidade Como se fosse resolver os seus problemas. E não é assim. Nós precisamos encarar os nossos problemas. Nós precisamos resolver aquilo que nós estamos e temos que resolver. Eu ouvi uma frase há muito tempo atrás, Um provérbio popular que nos ensina muito sobre isso e diz, Defunto que é enterrado vivo, não morre. Nós precisamos matar e resolver e enterrar todos os nossos mortos. Porque se estão mortos, é para lá estarem. Nós temos que andar para frente e viver na vida que segue. E a nossa doce comunhão com Deus é quebrada quando nós tentamos nos esconder, Ainda que saibamos que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus sendo onipresente, Ele vai estar onde nós estivermos. Ele vai nos achar. O salmista diz que se a gente fizer a nossa cama lá no profundo abismo, Ele lá estará, no mais alto céus, lá Ele estará também. Então você que está pensando aí na sua própria vida, não adianta se esconder de Deus. Esconder de Deus é perda de tempo. É como se você quisesse arrumar desculpas para a sua própria vida. Então pense que algumas pessoas, elas vão esconder num momento de investigação. Era aqui que Deus, Deus passeando pelo jardim, todos os dias, na viração do dia, Seis horas da noite, por ali, Deus vindo ao jardim. E eu fico imaginando algo assim muito bacana, muito simples para a gente pensar nesse relacionamento com Deus. Imagina Deus colocando o seu agasalho de moletom, o seu tênis de caminhada e vindo todos os dias fazer essa caminhada com o homem. Era um momento de comunhão. E Deus, como Ele quis criar-nos a respeito dessa relação paternal, dessa relação de intimidade, de proximidade, Ele sentiu falta do homem. Talvez naquele encontro, imagina Deus vindo, o homem correndo ao encontro de Deus, Aquele abraço gostoso, aquele beijo gostoso. Imagine assim uma condição bem natural de um filho indo ao encontro do seu pai. Então, Deus, Ele sempre, Ele vai olhar, Ele vai nos investigar, Ele vai nos procurar, Porque Ele quer ter essa relação, Ele quer cuidar de nós. E aqui, quando a gente pensa sobre esse momento da investigação, Deus, Ele procurou pelo homem. Adão, onde você está? José, Maria, Carol, Sérgio, Grazi, onde vocês estão? Ele sempre vai procurar por nós. Então, essa investigação, ela vem no sentido que, das providências que Ele vai tomar em nosso favor. A investigação, Ele como bom investigador, Ele vai nos encontrar através da nossa oração ou da falta dela, da nossa comunhão ou da falta dela, porque Deus, Ele está mais interessado, não naquilo que você faz, mas naquilo que você é. Então, Ele sabe quais são os seus problemas. E quando a gente pensa como um bom investigador, Ele vai nos interrogar. Aqui, lemos que Ele perguntou para o homem o que Ele fez, para a mulher o que ela fez, para a serpente o que ela fez. Qual que é o objetivo desse interrogatório de Deus para nós? Primeiro, é para nos elevar a consciência do pecado. Esconder de Deus nunca vai ser a melhor saída, porque é como se estivéssemos ali tentando disfarçar o pecado na nossa mente. O que o homem fez e a sua mulher, num primeiro momento, para cobrir a sua nudez, cozeram folhas ali e colocaram sobre si para tampar a sua vergonha. Deus perguntou, quem te fez saber que estava nu? É isso que acontece quando a gente pensa que qualquer coisinha vai tampar o nosso pecado. Ontem, no meu trabalho ministerial, lá na casa pastoral, eu atendi uma senhora falando, querendo fazer o casamento da filha, para evitar a vergonha, porque a filha havia ali se deitado com o namorado e havia engravidado. O casamento pode até acontecer, mas ele não vai resolver o problema, porque não houve arrependimento. Então, o investigador, ele vai fazer isso para nos elevar a consciência e também para nos trazer a convicção do pecado. Qual que é essa convicção de pecado? É saber que aquilo que nos faz mal, nós precisamos tirar da nossa vida. Aquilo que nos faz mal vai nos matar. E aquilo que nos mata é tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Então, pense em algumas condições. Algumas pessoas se escondem num momento que recebem convites, convites para o pecado. Pessoas que recebem o convite ali para estarem, andarem longe de Deus, se manterem longe de Deus. Talvez é aquela conversa de corredor dentro da sua igreja, dentro aí da sua casa, que fala contra a sua liderança, que fala contra o comportamento do outro. Nós não podemos nos ater a essas condições aí de prestar os nossos ouvidos para receber esse lixo. Então, isso é uma forma de esconder quando você justifica o seu erro na vida do outro. Se o outro faz, eu também posso fazer. Não, um erro nunca justifica o nosso pecado. Então, alguns se escondem no momento do convite de pessoas, de relacionamento com pessoas. Quantas pessoas se relacionam erradamente com quem não deve se associar? O Salmo I nos ensina. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos índios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos carnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, cuidado com as pessoas, cuidado com a condição dessas pessoas que te afastam de Deus, dos problemas do passado. Exatamente. Quantas pessoas pensam olhando para trás e veem assim, olha, mas eu já fiz isso, já fui mal, eu já fiz, aconteci, aconteci de novo. Não tem problema. A vida com Deus é uma vida de nudez, de transparência. Porque, a despeito daquilo que a gente coloca por cima da gente, quer sejam os nossos carros, nossos trabalhos, carreiras, a nossa aparência física, Deus está mais interessado, é no nosso coração. Então, não se esconda atrás do seu orgulho. O orgulho fez com que anjos se tornassem demônios. Não se esqueça disso. O orgulho é exatamente o antônimo de amor. O antônimo de amor não é o ódio, é de orgulho. Então, o orgulho, talvez seja a essas folhinhas que hoje nos cobram. Eu não preciso de Deus. Deus é uma ideia passada, retrógrada. Não. Deus, ele é presente. Vivo para a sua vida, para mudar a sua história. Então, cresça e apareça diante de Deus. Porque ele já conhece todas as coisas. Então, o processo de transformação simplesmente fica mais rápido e mais simples. Amém, Serginho. É verdade. Quando você falou que o orgulho fez com que anjos virassem demônios. Isso é uma frase de Agostinho de Pona. Ele foi um dos heróis da fé. Mas ele também disse que a humildade é que faz com que homens sejam parecidos como anjos. Então, que o nosso coração seja... E humildade é você reconhecer que você depende do Senhor. Você colocar o outro acima de você. E você reconhecer que você, sem Deus, não pode nada. Então, vamos orar para que venhamos ter uma vida de transparência diante do Senhor. Para que possamos andar totalmente livres. Que nada venha nos prender a viver essa vida de liberdade que o Senhor nos oferece. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que dependemos e precisamos de Ti. Necessitamos do Senhor, Pai. Deus, arranca todo o orgulho do nosso coração. Deus, não permita que nós venhamos cair por causa desse orgulho. Mas nos fortalece em Ti. Nos ensina a humildade. Nos ajude, Senhor, a realmente ter uma vida transparente. Transparente diante do Senhor. Transparente diante das pessoas. Deus, que não venhamos viver realmente em função daquilo que o outro vai pensar, de estereótipos do outro, da nossa reputação. Mas venhamos viver realmente pensando no nosso caráter. Naquilo que o Senhor vê quando ninguém está nos olhando. Que seja uma manhã de transformação na nossa vida. Que essa palavra venha dar muitos frutos na nossa vida. E possamos realmente testemunhar de transformação, das transformações do Senhor para nós. É a nossa oração dessa manhã. Pedindo mesmo que o Senhor nos ensine cada dia mais. A agir como o Senhor agiu. A falar como o Senhor falou. A pensar como o Senhor pensou. Que as nossas atitudes, nossa fala, possam realmente glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Carol. Amém.